Música Pena Fiel comemora hoje 253 anos de elevação à cidade. Notícias no RCP, uma edição de Anabela Machado. Pena Fiel celebra hoje, dia 3 de março, os 253 anos da sua elevação ao Estatuto de Cidade. Um dia marcado pela homenagem a nove personalidades com provas dadas na área religiosa, desportiva, social e empresarial e também pela inauguração da nova avenida em homenagem ao professor Barbosa de Melo, junto ao ponto C. Recorde-se que Pena Fiel, antes Vila de Arrifana de Sousa, foi levada à cidade pela mão de Dom José I, no dia 3 de março de 1770, para que aqui se pudesse fixar a sede de um novo bispado que a política pombalina queria destacar do território da poderosa Mitra portuense. Pena Fiel é, por isso, uma das cidades mais antigas do país. Há pouco mais de quatro anos foi criada a Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica e Jardim de Infância de Boelho, no Conselho de Pena Fiel, uma associação que tem feito várias atividades com o intuito de proporcionar vivências aos cerca de 100 alunos que frequentam aquele centro escolar. A próxima atividade é no final deste mês, como revelou a Presidente da Associação de Pais, Vânia Moreira. No final deste mês, dia 31 de março, uma sexta-feira à tarde, teremos a Feira do Doce, que nos fará levar às provas dos doces tradicionais, não só da nossa terra, estes doces conventuais, a que já estamos também um bocadinho habituados, como feitos pelos próprios pais, pelos próprios educantes, como compotas, coisas que eles próprios possam aproveitar o momento em casa e fazer junto com os pais e juntarem-se em família e confeccionar o doce para levar, para ser comercializado, então, na feira. É uma forma de angariar verbas e esperamos que também seja uma forma de reunir em casa a família de volta de uma atividade culinária. Uma conversa para ouvir na íntegra, no próximo domingo, às 10 da manhã, no programa A Nossa Terra. E amanhã, à tarde, o Rotary Club de Penafiel vai fazer a sua habitual homenagem ao profissional. Este ano, o homenageado é o médico Almiro Mateus. Em declarações ao RCP, o Presidente dos Rotários, João Oliveira, explicou o significado desta distinção. O Rotary Club de Penafiel, este ano, decidiu, na sua homenagem ao profissional que faz todos os anos, escolher o doutor Almiro Mateus. E foi uma decisão unânime do Conselho Diretor. E, digo-lhe mais, somos nós que o vamos homenagear, mas é o Rotary Club de Penafiel que se sente muito orgulhoso e muito satisfeito por o doutor Almiro Mateus ter aceito este nosso convite para a homenagem que lhe vamos prestar amanhã, dia 4, às 17 horas. Qual é o objetivo de vocês, todos os anos, homenagearem um profissional da região? Bem, homenagear alguém é sempre importante, é sempre porque existem pessoas que reconhecem o mérito, a competência, às qualidades de alguém. Mas, no caso específico dos clubes rotários, repare, Rotary existe, fez agora 118 anos. Em Penafiel, o clube rotário faz, precisamente este ano, 50 anos. Vamos comemorá-lo no dia 10 de junho deste ano. E todos os anos o Rotary homenageia um profissional. Porquê? Porque está na essência dos clubes rotários. A sua constituição é baseada em profissionais da comunidade. Um clube rotário normalmente deve e tenta representar, ter como sócios, como membros, pessoas que representem todas as profissões que existem na comunidade. Ora, se nós somos um clube de profissionais, faz todo o sentido, que reconheçamos um profissional que, ao longo da sua vida, ao longo do seu trabalho, se destacou na comunidade, neste caso, na comunidade penafilense. Portanto, já é o 50º profissional que vai ser homenageado pela Rotary do Clube de Penafiel, mas este ano, que nós fazemos 50 anos, era para nós também um ponto de honra que a escolha recaísse de uma forma muito cuidada e, portanto, não desmerecendo nenhum dos anteriores que foram homenageados. É, como lhe disse há bocado, uma honra para nós que o doutor Almir Mateus tenha aceito o nosso convite, precisamente no ano em que nós fazemos 50 anos. O Rotary Clube de Penafiel, nesta homenagem que vai prestar amanhã ao doutor Almir Mateus, ela vai ocorrer nas instituições da EAP, pelas 17 horas, e, portanto, eu gostaria de convidar todas as pessoas que quiserem, que por algum motivo interagiram com o doutor Almir Mateus ao longo da sua vida, que tenham tempo, se entenderem, todas as pessoas que queiram passar por lá a essa hora serão muito bem-vindas e teremos muito gosto em receber toda a gente. A homenagem é uma cerimónia aberta ao público que vai decorrer no auditório da Associação Empresarial de Penafiel. Amanhã, dia 4 de março, assinalam-se 22 anos da queda da ponte índice Ribeiro em Entre os Rios, um acontecimento que tirou a vida a 59 pessoas. A Associação de Familiares das Vítimas da Tragédia de Entre os Rios vai assinalar a data com um programa que contempla várias iniciativas. Ontem de manhã, um grupo de enfermeiros esteve em greve em frente ao Hospital Padre Américo em Penafiel. A manifestação foi convocada pelo Sindicato dos Enfermeiros, que reclama por uma justa e legal contagem de pontos para efeitos de progressão e pagamentos dos devidos retroativos desde janeiro de 2018, pela atribuição de pontos ao tempo de exercício dos que iniciaram funções no segundo semestre do ano, correção das injustiças relativas de que são alvos enfermeiros que tomaram posse nas categorias de enfermeiro especialista e chefe entre 2004 e 2010, a regularização da situação dos 56 enfermeiros com vínculo precário e também a admissão de mais profissionais de enfermagem. De 3 a 14 de abril, Lousada volta a acolher a iniciativa Aprendiz por um Dia. O público-alvo deste projeto são os alunos do nono ano de escolaridade de todas as escolas públicas do Conselho. Os mais de 400 alunos inscritos têm então a oportunidade de, durante um dia, acompanhar um profissional ao longo das suas funções diárias e participar nas tarefas cotidianas, permitindo o contacto com o mundo real do mercado de trabalho numa área que vá de encontro às suas preferências. São 89 as áreas profissionais escolhidas este ano pelos alunos lousadenses. Já está a decorrer o período de submissão de propostas ao Orçamento Participativo Jovem de 2023 do Marco de Canaveses. As propostas podem ser entregues até o próximo dia 15 de abril. A verba destinada ao orçamento para este ano é de 40 mil euros, sendo que cada proposta pode ser feita até um valor máximo de 20 mil euros e estão elegíveis a concurso todos os jovens, entre os 16 e os 35 anos, residentes, estudantes ou trabalhadores no Conselho. Passos de Ferreira vai construir um viaduto sobre o Rio Carvalhosa. Esta intervenção visa melhorar a ligação e a integração do Parque Urbano da Quinta dos Brandões com o Rio de Carvalhosa, na zona ribeirinha, permitindo articular o complexo escolar e a zona do cemitério municipal com o tecido urbano envolvente, através da melhoria das suas condições de acessibilidade. A terminar, a notícia de que a Igreja de São Gonçalo, em Amarante, vai receber, no dia 11 deste mês, o concerto para clarinete nº 2, apresentado pela Orquestra do Norte. Com direção do maestro Fernando Marinho, tem como solista convidado o músico Manuel David Dias.